Faz mais de um mês Com alguém que você vai se casar Sai por aí nas baladas da noite Com aliança no terreiro vendendo seu amor Meu coração quase parou naquela hora Eu precisava ver de perto para acreditar Numa noite quando ela saiu de mansinho Segui seus passos e toda a verdade Numa casa noturna eu vi ela entrar Depois que ela entrou eu entrei também Procurei uma mesa para me sentar Eu me disfarcei com óculos escuros Pedi logo um isque para me acalmar Sorrindo ela veio quase desliza Se atirou nos meus braços, ofereceu seu amor Saí arrasado daquele lugar Triste e magoado chorando de dor Pra mim ela morreu Pra mim ela morreu Na penumbra da noite entre ela e eu Esse drama aconteceu Pra mim ela morreu Pra mim ela morreu Pra mim ela morreu Pra mim ela morreu Na penumbra da noite entre ela e eu Esse drama aconteceu Depois que ela entrou Depois que ela entrou eu entrei também Procurei uma mesa para me sentar Eu me disfarcei com óculos escuros Fiquei logo um isque para me acalmar Sorrindo ela veio quase desliza Se atirou nos meus braços, ofereceu seu amor Saí arrasado daquele lugar Triste e magoado chorando de dor Pra mim ela morreu Pra mim ela morreu Na penumbra da noite entre ela e eu Esse drama aconteceu Pra mim ela morreu Pra mim ela morreu Na penumbra da noite entre ela e eu Esse drama aconteceu Apenas que eu vou encontrar Pra mim ela morreu Pra mim ela morreu Pra mim ela morreu Quụi ela morreu Ela morreu Pra mim ela morreu Apenas que eu morreu Obrigado.